Atualmente Pelotas tem cerca de 200 produtores de morango e é o quarto município que mais produz no estado. Pensando nisso, foi realizado um dia de campo do morangueiro para atualizar os conhecimentos sobre o manejo. Confira! O dia de campo contou com três estações temáticas que abordaram técnicas para um bom manejo do morangueiro. Essa estação falou sobre as cultivares do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa. O destaque foi a nova cultivar de morangueiro, a BRS DC25 Fênix. A nova cultivar de morangueiro da Embrapa possui frutos grandes, doces e firmes, como este daqui. Mas para ter essas características é preciso de um bom manejo. O produtor tem que preparar um canteiro da melhor forma possível, um canteiro mais poroso, porque facilita o desenvolvimento do sistema articular. Também é essencial para que o desempenho agronômico da Fênix alcance os índices que nós acompanhamos já há alguns anos, superior a 1,2 kg por planta por safra. É a origem da muda, é a qualidade da muda. Então o produtor que for buscar já na safra de 2024 mudas da Fênix, que procurem os viveiros, os veristas licenciados pela Embrapa, que estão orientados, serão orientados a produzir da melhor maneira possível mudas de qualidade para que o produtor possa, então, produzir uma fruta boa em quantidade e o nosso consumidor ter também uma fruta de qualidade. O produtor não precisará fazer grandes adaptações na sua produção para o manejo. Nos testes, foi utilizada a mesma densidade de produção do sistema tradicional no campo, ou seja, 40 mil plantas por hectare, com um espaçamento de 35 centímetros. Os espaçamentos mais amplos são melhores para evitar problemas futuros, como a Botrytis. Para a adubação, as recomendações são as mesmas que para outras variedades. Talvez o destaque do manejo seria a possibilidade de plantio cedo. Então, esse é um manejo que dá condições de a planta ser colocada no campo ali no final do verão, início do outono, de desenvolver um bom sistema de colar, uma boa parte aérea e já captar os sinais ambientais, que é a redução do fotoperíodo e também da temperatura, e começar a emitir flores. E com um bom manejo, é possível ter uma janela de produção de sete meses. Este produtor de pelotas se interessou pela cultivar no dia de campo de 2022 e procurou a Embrapa para participar dos testes. Entre os pontos positivos dessa experiência, ele destaca os resultados do ciclo precoce, de 60 a 70 dias, aliado com o plantio antecipado. E nesse período, no caso que a muda, nossa, não tinha chego naquele ano, ele já estava colhendo. Então, isso aí chamou muita atenção e eu gostei muito da muda em si, da planta e da produtividade precoce, e é onde eu procurei também fazer esse teste. Ela produz frutas já no inverno, isso aí é muito bom para o comércio, que é um período que quase não existe morango, e ele entrega morango de boa qualidade nesse período. Então, a gente pega um preço melhor, numa época que não tem quase morango, fruta madura. Nas estações, ainda foram trabalhados temas como o manejo de solução nutritiva em substrato e manejo do solo e da irrigação. E também o uso de caudas fitoprotetoras no controle de pragas. Outro ponto abordado foram as técnicas de manejo de insetos pragas, como a drosófila da asa manchada, a principal praga do morango. E as características e prevenção de doenças como antrequinose, manchangular e oídios. A gente tem sempre que buscar as novas ideias, as novas culturas, isso aí, sempre fazer teste, sempre procurar melhorar. Além das estações temáticas, os produtores também circularam pelo campo experimental da Embrapa Clima Temperado. E para encerrar o dia de campo, uma degustação com os morangos da BRS DC25 Félix. Ao todo, estiveram presentes cerca de 160 participantes. O evento foi uma promoção da Embrapa, da Emater RS Ascar e da Universidade Federal de Pelotas. O evento foi uma promoção da BRS DC25 Félix. O evento foi uma promoção da BRS DC25 Félix. E aí